Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós íamos finalmente responder as perguntas do Ask Natiza. Bom, a gente fez umas perguntas pra vocês, né, no nosso inbox lá no Instagram. E vocês mandaram um tanto de perguntas, a gente selecionou as melhores. Claro, teve mais de mil. Então assim, literalmente, a gente selecionou as melhores, tá, gente? É, exatamente. Então, tipo assim, se vocês gostarem, a gente vai fazer uma parte 2 e a gente pede mais perguntas. Sim, sim. Aí vocês mandam aquelas que disseram, ah, pô, elas não viram, ou até elas não responderam isso. Então a gente pediu pra vocês mandarem tudo que vocês queriam saber sobre K-pop, vida pessoal, nossos gostos, coisas da gente mesmo. Então é um vídeo pra vocês, que são nossos inscritinhos lindos. Pra vocês que gostam de gente. Sim. Querem conhecer um pouquinho mais. Fica até o final, tem K-pop também, tá? Não tem treta, nem bafo, mas tem a coisa sobrenativa. Exatamente. Tem amor e alegria. É isso. Se você fosse um trainee de alguma empresa, qual seria? Ai, cara, olha, essa é complexa porque tem várias coisas boas em cada empresa e que a maioria das coisas são ruins. Mas eu acho assim, eu digo, a antiga YG, não tô falando dessa falida, horrível de antes não, agora não. Mas eu acho que a antiga YG era uma empresa que eu me identificava muito com o tipo de som que eles fazem. Eu gosto muito de hip-hop, eu gosto muito de rap, eu acho que tipo os concertos da YG Family, sabe, de antigamente? Gente, era foda, era muito bora, aquela farofa que Natália gosta, mas eu acho que talvez eu teria o perfil da Essene. Porque como eu canto, e eles ligam muito pra isso, eles dão muito valor pra vocalistas, talvez eu me enquadraria mais ali. Não sei, né? Eu acho que eu iria mais na JYP, porque eu acho que o corpo de trabalho da JYP, na vida mesmo, eu acho muito bom e eu acho que me encaixaria lá dentro. Qual a cor favorita de vocês? Roxo. Roxo. Cabelo da Isa. Meu cabelo, canal é roxo. Canal é roxo. Já falou que a estética do canal é toda roxa? É roxa. Porque a nossa cor favorita é roxa. Sim. Bom, gente, a Oliveira Clara, ela mandou várias perguntas, no mesmo estilo, perguntando qual a nossa música favorita de cada artista. Ela perguntou do BTS. Dificílimo, mas eu acho que vou de Piper. Porque eu soube pensar demais, a gente não vai decidir. Exatamente, a gente não vai decidir. Então eu vou de Tomorrow também. É, coisa simples. Vamos rápido. Tá, Twice. Twice, I, Sunset. Stuck in my head. Blackpink, a gente tem igual, né? See you later. See you later. E Itzy. Dalla Dalla. Dalla Dalla. Sim, debut icônico. Sim. Gostariam de vir um dia pra Portugal? Amiga, claro. Cara, a gente ama tantos nossos inscritos de Portugal. Acho que desde que a gente tinha, sei lá, mil inscritos no canal, a gente já tinha gente de Portugal mandando, tipo, saudações de Portugal. Não sei se. Então, assim, nossos sonhos, se a gente fosse rica, a gente tinha feito um encontrinho aí, tá, amor? Já tava aí, já. Desculpa o Brasil, mas pode ser até dinheiro pra fazer um primeiro encontrinho, que seja em Portugal, né? No Brasil a gente pode sempre, né? Exatamente, mas no caso não somos ricas, mas um dia, por favor. Eu espero um dia, a gente vai sim pra aí, a gente vai fazer um encontrinho com vocês. Pode ficar tranquilo. Comidinha de português, que é muito bom. Tirando de mim, qual é o favorito do BTS? Essa é boa. Bom, eu vivo por V-Mim. Então, se não tem de mim no ship, é V, né? TT, eu amo TT. Ele é o meu segundo preferido. Eu amo todos, mas TT e de mim são meus preferidos. E eu vivo por J-Hope, né? Então, se não é o de mim, é o J-Hope. Então, eu sou apaixonada por aquela pessoa que nariz, é o nariz mais lindo do K-pop. Qual o maior sonho de vocês? Que pergunta linda. Ah, e depende de qual momento que você tá falando, amiga. Você falou. Assim, se for olhar pra minha vida inteira, meu maior sonho de todos é ser mãe. De todos. É o maior de todos, assim. Nunca tive nenhum outro sonho na minha vida, assim, concreto. Lógico que a gente tem metas, metas, né? Por um momento. Mas acho que o único sonho, tipo, é o único que eu daria tudo. Tipo, eu daria qualquer tipo de felicidade. Eu não pisaria mais em nenhum outro país. Eu não comeria nenhuma outra comida. Nada de novo que é bom em troca de ser mãe. Eu seria mãe. Sempre escolheria ser mãe. É o meu maior sonho. Mesmo que seja um filho biológico ou adotivo, meu sonho é ter um filho, sabe? Mas eu digo, pra agora, o Natizia TV vai dar certo. O Natizia TV vai dar certo. Acho que também é o meu sonho por agora também. Eu não tenho muito sonho, tipo, a longo prazo, mas eu tenho um sonho há três anos, né? Desde que eu virei K-pop, três anos e meio, quase quatro, que é ir pra Coreia. É um sonho que eu realmente espero realizar um dia. Eu também. Três melhores rookies, na opinião de vocês? Da quarta geração? É. Itsy, Everglow e... X-Fan! Pode entrar! Pode entrar! Nós somos um pouco cadelinho, né? É só antiguinha. Será que já é um grupo ultimate? Nossa, não sei. Não, imagina. Eu tenho um quadro aqui de X-Fan. Vamos providenciar pra já. É, exatamente. O que vocês mais gostam uma na outra? Ah, eu tô perguntando fofo. Que bonitinho, vocês são muito fofos. Bom, olha, eu acho que o que eu mais gosto em você, eu gosto de muitas coisas em você. Mas eu acho que o que eu mais gosto em você é que você é muito madura pra lidar com críticas, pra lidar com... Pra brigar com as pessoas também, tipo, pra tudo. Você é muito madura, sabe? Tipo, eu não tenho essa naturalidade. Apesar de eu ser mais velha que você. Tipo, eu sou uma pessoa muito sanguínea. E você é uma pessoa muito... Você consegue separar muito as críticas, não levar pro pessoal. Você consegue ver uma situação de uma forma holística, assim. Falar, calma gente, pera o seguinte. Essa pessoa tá fazendo X coisa com você. Imagina o que ela não tá passando. Eu te acho muito empática. Então a sua empatia consegue influenciar muito as suas emoções. Você não se deixa levar pela situação, sabe? Você não é uma pessoa que se deixa levar pelas emoções. Você se deixa sempre levar mais pela sua razão. E eu acho isso incrível. Porque meu sonho era ser assim. Te acho uma das pessoas mais maduras que eu conheço. Eu fico imaginando, assim, em só 21 anos, imagina o dia que você tiver, tipo, 40. Você vai ser, tipo, uma pessoa de 200 anos, sabe? Tipo, mentalmente falando, sabe? Nessa coisa da calma, naquela paz. Você me dá paz do seu jeito, assim. Porque eu sou muito louca. Tô soft. E o que eu mais gosto em você, tem muitas coisas também. E essa coisa que eu mais me inspiro em você é que você é muito determinada. Muito mesmo. Você coloca uma coisa na sua cabeça e você não tira. E você vai fazer o que for preciso pra chegar onde você quer. Você vai passar a noite em claro. Você vai, às vezes, deixar de ir em um aniversário pra poder fazer aquilo. Porque aquilo vai fazer você chegar no seu objetivo, no seu sonho. E, cara, isso é uma coisa que eu queria ser. Eu queria ser mais determinada. Eu queria ser mais, tipo, eu vou fazer isso, eu vou conseguir. Então, eu me inspiro muito em você nisso, de verdade. Então, assim, eu digo que pro futuro, cara, você já me deu tanta dica dessas coisas, de realmente seguir o seu sonho do que fazer. E, cara, se não fosse isso, eu não sei. Eu acho que eu ia levar muito ferro na vida. É que isso que é bom. Eu acho que a vida une as pessoas pra se complementarem, sabe? O nosso canal dá certo, porque eu acho que aquilo que a Isadora fala, eu ensino muito pra ela. E aquilo que eu não tenho, ela também me inspira a ser. Então, isso é bom, né? Isso é lindo, é. Acho que isso é o casamento perfeito. É quando duas pessoas se unem pra melhorar uma outra, não pra colocar uma outra pra baixo. Exatamente. Hipe em seus amigos sempre. Sim, real. Gente, essa foi de longe a pergunta mais recebida pela gente. Como vocês se conheceram? Cara, essa história é muito longa, mas nesse tempo é muito curta. Tipo, a gente frequentava o mesmo salão de beleza, desde novinha. Tipo, a gente morava meio que no mesmo bairro, assim. E eu e a Is, a gente era muito parecida de gosto. Só que, igual eu falei, tipo, hoje em dia, a gente não tem tanta diferença de idade mais. E quando mais velho você vai ficando, menos essa diferença vai ficando parecendo. Mas quando você é adolescente, pré-adolescente e é uma criança, vocês não vão andar juntos. Tipo, uma pessoa de 8 anos não vai andar. Uma pessoa de 11 não vai andar com uma pessoa de 17, sabe? Exatamente. Só que a gente sempre tinha ouvido falar um da outra. Porque como a gente gostava dessas coisas, a Georgette, que é a nossa cabeleireira, como ela falava... Gente, Nath, você tem que conhecer mais a Isadora. A Isadora é igual a você, viu? Ela falava a mesma coisa comigo. Eu falava, nossa, porque eu tô vendo isso, eu gosto muito disso. Menina, porque você não conversou com a Natália até hoje, você gosta da mesma coisa. Sim. E sempre foi assim. Só que aí, tipo, né, nunca tivemos a oportunidade de a gente se conhecer melhor além disso, né? Só que, depois que eu virei capopeira, né, um pouco mais de dois anos atrás, eu... Eu era velha já, gente. Eu já tinha mais de 24 anos. Eu precisava fazer algum amigo que fosse adulto, que fosse gostar de K-pop. Porque eu só conheci minhas alunas que me apresentaram K-pop, que eu tinha 12 anos. Eu falava, velho, não é possível. Aí eu fiz minha mãe virar K-pop, porque eu ficava sozinha, precisava de ter alguém pra ficar fazendo as coisas comigo do K-pop. Aí até que minha mãe, um dia, lá na Georgette, falando assim... Ela tá na Gorda, tá gostando de K-pop. A Georgette, ué, mas a Isadora adora, eu amo K-pop. Eu falei, minha mãe, pelo amor de Deus. Mãe, essa? Mas essa? Mas essa? Mas agora não tem. Já não basta tudo, tipo, a música pop, High School Musical, livros, tudo, tem que ter mais essa. Aí minha mãe pegou o trevão de Isadora, eu nem pensei duas vezes, eu ia passar carão. Eu falei, quantas do que Isadora tem? Ela, 20, é o quê? Uma dólar na hora. Eu falei, oi, miga, saudades. Oi, sumida. Oi, sumida, tudo bom? Foi exatamente assim. Eu nunca tinha se visto conversar, mas nada demais. Mas é tipo, oi, sumida, joia, ela, joia, joia. Aí pronto, foi isso. Aí, resta a história. Resta a história. Nunca mais nos separamos, os caras existem. A gente começou a trocar áudio, mesmo dia. Tipo, nossa, menina, que eu amo. Aí a gente descobriu que a gente é o divino de bairro, aí os nossos bairros é tudo igual, aí acabou. Aí acabou. Quais são os seus grupos feridos? Faltam, tontam, tontam, what? E os meus, tontam, aí foi pronto. Aí pronto. Aí pronto, aí a gente nunca mais se separou e é isso aí. É isso aí. Vocês são colegas de apartamento? Muita gente perguntou isso também. Não, gente. Não, a gente só é vizinha, a gente mora perto, mas não. Mas assim, a gente pode se ver sempre por causa da proximidade das nossas casas, né? Ainda bem que a gente mora perto. Graças a Deus, que seria muito difícil manter esse canal, porque é tanta treta e é tanto vídeo. Exatamente. Olha, tô precisando fazer um negócio aqui, ela, beleza. Aí ela veio, então é isso. Como vocês conheceram o K-pop, também foi uma pergunta muito feita, mas a gente já respondeu isso num vídeo. A gente vai deixar linkado aí pra vocês. Vai lá depois que terminar esse vídeo, porque lá a gente também responde várias perguntas. Sim, vai dar biscoito. Tem muita coisa sobre K-pop lá, que a gente fez uma tag, que chama K-pop é na real, que é muito legal. Então a gente não vai ficar alongando coisas que já tem em outro vídeo. Exato. Então vocês vão dar biscoito pra vídeo. Exatamente. Vai lá. Se vocês pudessem passar o dia todo com um grupo de K-pop, qual grupo escolheria? Que treva essa pergunta, moça. Só um? Pra que isso? Que maldade. Pô, num universo que existe X ou X1, BTS, GOT7, a gente vai ter que escolher um. Tirando os girl group ainda. Tirando os girl group. Tirando também todos os outros grupos que a gente ama. Ai, Monsta X. Ah, não. Ah, não. Muito difícil. Cara, eu acho que se eu tivesse que escolher um, eu escolheria BTS por motivos de que foi o grupo que me apresentou K-pop de vez. Sim. Então eu acho que eu teria mais coisas pra perguntar pra eles. Exatamente. Eu acho que é. Sim, pela... Pela história. Por tudo que eles representam também pra gente, né? Sim. Que representaram o K-pop pra gente. Sim, sim. Mas pergunta muito difícil. Eu não tô escolhendo com muita tristeza. É, a gente tá falando de que a gente não pode pensar muito. Porque se a gente pensar muito, a gente também não escolhe. Não, não escolhe. É. Não, vai Baby Chess. Mas tem N.C. Tem 70. Não, não pensamos logo na próxima. As músicas favoritas do X. Outra pergunta capiciosa, maliciosa, impossível de responder, amiga. A gente vai falar uma lista das que a gente ama. My Lady. Playboy. Free Lies. White Noise. White Fishing Love. White Fishing Love. The Eve. Call Me Baby. Baby Don't Cry. Ai, é. Peter Pan. É. Nossa, Been Through. Tem muito. Tem muito. Velha, a escografia do X não tem erros, filho. Tem erros, a escografia toda, só escuta ela inteira, é muito boa. Qual a música do X você não gosta? Próxima pergunta. Não, tá aí. Mais ou menos. Não existe. Alguma de vocês já soubeu problemas psicológicos? Com certeza. Até porque Setembro Amarelo acho importante também a gente falar sobre isso. Sim, sim. Gente, se você tá passando por um momento difícil, você pode sair dessa. A gente saiu. Sim. A gente tá no caminho também de sair, porque é difícil. Sim, porque eu acho que todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Seja por depressão mesmo, assim, tipo, diagnosticada, ou seja porque você tá passando por um momento muito difícil na sua casa. Às vezes um divórcio, ou às vezes a perda de um pai, ou a perda de uma mãe, a perda de amigos. Não só fisicamente, assim, de morte, mas, né, de término de relacionamento, de distanciamento. Às vezes você tá, tipo, com problemas na faculdade, com problemas no seu emprego. Às vezes você tem problemas de imagem, você se olha, você não gosta do que você vê. Às vezes tem problema de ansiedade também. Sim. Tem várias coisas. Às vezes tem pessoas te cobrando uma coisa que as pessoas queiram que você for. Tem várias gamas de coisas que você pode estar vivendo. Mas, assim, você é importante, sabe? E a gente tem que cuidar da gente. Em primeiro lugar, assim, o K-Pop trouxe isso pra gente. Eu conheci o K-Pop na época que eu tava extremamente deprimida, com muitos problemas pessoais, assim, de... Não vou nem dizer, tipo, depressão. Acho que é mais de ansiedade, né? Mas, assim, é ruim, né? É ruim. Sim, é péssimo. E vou ouvir o K-Pop mudou a minha vida em todos os... Os aspectos. Deu pra gente, meio que, um motivo pra, tipo, cara, continuar, tipo, a olhar pra gente e falar cara, a gente é importante. Então, e K-Pop é uma coisa que a gente sofre tanto hate por gostar, né? Eu acho que você que tá indo do outro lado da tela sabe disso melhor do que a gente. Então, não deixa... Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que traz tanta alegria pra gente. Então, não deixa ninguém te colocar pra baixo. Então, tipo, literalmente, caga pra pessoa. Pensa tudo que o K-Pop já fez de bom pra você e caga pra o que essa pessoa tá falando porque se ela fala isso é porque ela não conhece, não sabe o quão incrível é. Não teve a prazer de ter essa alegria na vida dela, sabe? Infelizmente. Porque isso é uma coisa que a gente sempre fala. Todo capopeiro fala que quando conheceu o K-Pop mudou a vida. Porque eu também. Quando eu conheci o K-Pop, eu também tava num momento muito difícil da minha vida. Então, tipo assim, mudou a minha vida real. Real. Então, é isso. Olha, tem uma frase que eu gosto de falar, tipo, escute o K-Pop, faz bem pra alma. E faz. O K-Pop não é só um estilo de música, é um estilo de vida, sei lá. É uma forma totalmente nova de fazer amigos, de consumir, entretenimento, de se aproximar de pessoas do outro lado do mundo. É incrível. Então, assim, continua no K-Pop aí que você vai provavelmente... Vai passar. Vai passar. Isso que você tá passando agora vai passar. Isso passa. O que incentivou vocês a começarem o canal, gente? Essa história é muito interessante. Cara... Porque vocês não vão acreditar que... A gente tem padrinhos não oficiais do canal. Cara, vocês conhecem dois youtubers de lá, Pedrugo? Pedrugo, um casalzinho aqui. Tem pessoas que não devem conhecer muito. Não será? Eu não sei. Não sei. Então, a gente vai contar a história pra vocês. Foi no show do Monsta X. Foi a Nath. Então, deixa ela contar que ela vai saber explicar melhor pra vocês. Sim, cara. Então, eu sempre fui muito fã. Nós dois sempre fãs. Nós dois fãs. Muito fãs do canal deles e tal. E eles gostam muito de Monsta X. Então, eu tava esperando. Tipo, será que vão ver o Pedrugo lá no show? Mas, cara, foi uma coisa tão bizarra. Eu tava falando com minha mãe. Mãe, eu acho que a gente vai ver o Pedrugo aqui. Eu tava sentindo ela. Sério? Que minha mãe também ouvia o canal deles comigo. Na hora que a gente saiba do táxi. Primeira pessoa que eu vejo é os dois, assim, no cantinho. Cara, não é nem que eu fui abraçar eles. A gente ficou juntos esperando o show começar. Duas horas, foi uma ideia. E eles foram tão queridos comigo. Eles justificaram tanto essa coisa de, tipo assim, youtubers são nojentos e pessoas ruins, sabe? Era, assim, sabe? Estrelinhas. Eles eram as pessoas mais doces e mais fofas que eu já tinha conhecido naquele momento. Então, eles foram tão queridos. E eu falei com eles que eu tinha vontade de fazer um canal no YouTube, mas que eu nem imaginava como é que eu ia começar. Cara, só faz. E eles me incentivaram tanto que eu fiquei aquela coisa buzinando. Passou o show. E o que é tão interessante, tipo assim, Mostra X. Pão, dos meus grupos preferidos da vida. Eu fui no show deles. E a última... E a primeira coisa que eu pensei quando eu saí do show, eu falei, tipo, ah, que lindo show no meu bias. Eu pensei, cara, eu tenho que começar um canal no YouTube. E eu não consegui dormir, eu não consegui dormir. Aí, no outro dia, eu mandei uma mensagem pra Isadora. A gente estava em São Paulo ainda. Falei, cara, deixa eu te perguntar um negócio. Você teria vontade de ter um canal no YouTube? Aí ela... Achei que ela ia falar assim, ah, não sei. Pô, não acho legal, mas... Ou então, que até minhas amigas já falaram comigo. Quando eu perguntei pra elas algumas vezes na vida e tal. Elas, ah, eu teria, mas não tem perfil nenhum. Então, nem fudendo, não teria, não. Aí ela falou, oh, meu sonho, mas eu não sei como que eu começo. Não, é, não sei como começar, mas eu quero muito. É, aí eu falei, uai, eu tenho uma câmera. Quer ir lá pra casa segunda-feira? Foi isso, hein? Foi basicamente isso. A gente já falava sobre o quê? Ah, vamos falar sobre isso. Ela falou, vamos responder um quiz. Esse vídeo nunca saiu, porque ficou muito ruim. Foi muito ruim, ela falou, vamos fazer um vídeo de bias. Vamos fazer um vídeo de bias. Foi isso. E foi isso. E foi, e resta literalmente a história, gente. A gente está aqui hoje por causa de Pedrugo. Sim. Gente, se vocês quiserem isso. Se vocês quiserem uma collab com o Pedrugo, faça acontecer no Twitter. A gente tag Natiza TV Pedrugo, gente. Pedrugo nota nós. Pedrugo nota Natiza. Sim, ele sabe que a gente tem um canal, já notaram. Ele é um querido, eu sigo o Pedro, a gente conversa de vez em quando no Instagram. Ele é muito fofo, mas assim, faça acontecer. Eles nem devem lembrar de mim, mas eu também fui falar com eles no show. Mas foi muito rápido, porque foi o final do show. Eu falei, não vou ficar incomodando eles não, porque, né? Mas eu fui falar com eles, porque eu falei, não, não é possível. Eu amo eles, não tem como eu não ir falar com eles. Essa é uma história muito fofa do K-pop nossa, né? É. Pretendem fazer do Natiza TV uma empresa? Sim. Sim, acho que isso vai ser muito fofo. Tá longe ainda de ser, né? Moritariamente falando, né? Mas sim, com certeza. Mas pretendemos sim. Natiza TV a gente quer levar pra vida, então... Com certeza. Pra muito mais do que o YouTube, né? A gente tem planos e vamos ver se Deus quiser, né? Mesmo lá. Mesmo lá vai dar certo. Você tem direito de fazer um filme? Como seria esse filme? Filme? E você fez muito dessa pergunta. Eu faria o filme que eu já faço com minhas amigas, desde que a gente tinha 18 anos de idade. A gente já tem um escrito pronto, chama Três Semanas de Amor. Eu não tava esperando isso. Cláudia e Luísa. Falei. Revelei nosso script. A gente já tem duas coisas prontas. Um script de um filme e um funk proibidão. Que a gente quer lançar pra tentear pro próximo carnaval. Uai! Próximo hit do carnaval. Eu não vou falar o nome aqui porque não é de direitos autorais. Mas quem sabe? Aí, gente, eu tava querendo, tipo assim, pegar meu funk e vender pra uma MC Loma, sabe? Sabe? Uma coisa assim? Uma coisa assim, ó, pra Valesca. Gente, vai que sai. Vai que sai. Vai que é a próxima moça que vocês estão ainda são carnaval. Como posso pôr Natália Amaral e suas amigas. Sim, gente. Eu acho que quando você não quer estudar pro Enem, você fica fazendo muita coisa errada no final da sala. Terceira, galera, porque você não vai entender isso. Né? Ai, gente, eu acho que eu faria um filme misturando tudo que eu gosto. Fantasia, romance e desafios. Um deles ser o escolhido. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso. Chosen One, né? Sim, gosto muito. E um amigão nosso, nosso irmão do Instagram. O Will, do Mídia K-pop, maravilhoso. Lindo, fez uma pergunta pra gente. Que é, se você tivesse a oportunidade de passar um dia com um idol, qual seria? A gente tem dificuldade pra responder um grupo. Imagina um idol. Impossível. Um idol, passar um dia? Impossível. Eu não tenho resposta pra isso. Depende pro quê, né? Depende muito pro quê. O que você vai fazer? Depende muito pro quê. Se é pra conhecer uma pessoa que eu amo, tudo bem. Mas se é pra falar alguma coisa sobre indústria, sobre vida profissional, ou cada pessoa me ensinaria uma coisa. Cada pessoa serviria pra, tipo, um momento. Sim. Não sou capaz de opinar mesmo. Uma coisa que eu tenho um sonho é, tipo, eu passar nem que seja meia hora com o Nanju, porque eu acho que uma conversa com ele... Ele é uma dessas pessoas que eu tenho vontade de conhecer muito também. Porque eu sinto que eu ia sair de lá, tipo, uau. Já vi um pouco de tudo, já vivi um pouco de tudo, né? Eu gosto muito da forma que o cérebro dele funciona. É, tipo, se eu tivesse que responder essa pergunta agora, nesse momento, eu diria o Nanju. Mas, filha, depende do momento, do que você quer, porque, nossa... Imagina se você ia ir pra um Coachella, por exemplo. Com quem que você iria, por exemplo? Nossa, com o Jackson? Com certeza, o Jackson. O Jackson é o estereotipado das festas das fanfics. Você não lê fanfic, mas é real. Toda fanfic tem o Jackson dar uma festa. Sim. Vocês vão pra festa do Jackson, é sempre. A menina que manda lição mais só pro lado do K-pop, né? Não é. Se eu até pudesse ser algum idol, quem que você seria? Ciel. Ciel. Porque, cara, ela já viveu de tudo. Ciel. Ela conhece a indústria coreana, nem conhece a indústria americana. Ela é amiga de geral. E ela é rainha da Coreia. E rainha, tipo, nossa... E ela já passou por muita coisa. Muito bem. Também. Ainda passa. Então, eu acho que ela seria aquelas pessoas, tipo... Conversar com a Aita, talvez eu escolheria ela também. Também. Talvez eu escolheria esse Aita. Muito completa. Ela tem muita história pra contar. Ela tem muita bagagem. A história de vida dela é sinistra. Então, eu adoraria sentar e tomar uma cerveja. Boa, adoraria. E se ela também ter todo esse conhecimento, ter essa bagagem dentro de mim, que isso? Ciel. Qual que é a idol vocês pegariam? Ridícula essa pergunta. Próxima. Próxima. É mais fácil perguntar qual a gente não pegaria. É muito mais fácil. Próxima. Próxima pergunta. Ah, eu não pegaria, sei lá, uma pessoa menor de idade. Não pegaria de sangue. Exatamente. Tipo assim, qual a questão? Mais de 18 anos com a avô? Importante. Sim, importante. Caio ou Jimin? Ambos. Caimim. 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 Claro, depende, né? O Jimin é nosso TT, mas o Caio é o TT do canal, então... Então, tipo assim, na vida, Jimin. Agora, se for pra uma coisa relacionada ao canal, Caio, imagina entrevistar o Caio. Imagina ele falando, ô, Léo, eu sou a bicha afrontosa, fala comigo, Gal. Gente. A gente ensinaria ele a falar a bicha afrontosa. Com certeza. Ah, isso tem que acontecer, é o Super M, faz isso acontecer. Qual o dorama preferido de vocês? Um, dois, três e... Goblin. Um dia a gente faz um vídeo, só fala. Tanto que a gente ama esse dorama. Tem outras paixões além do K-pop? Comida. Comida. Ler, série, música, em geral. Musicais, eu sou apaixonada. Sim, musicais. Escrever, eu amo escrever. É. Línguas, né? Porque eu sou professora de inglês, eu amo outras línguas, eu estudo muito línguas. Já fiz dois anos de francesa, arranho um pouco. Falo espanhol. Falo espanhol também, mas falo inglês, né, gente? Em inglês eu falo desde que eu nasci. Mas eu adoro línguas. É uma das coisas que me interessam muito, eu tenho facilidade, eu gosto. Como vocês conheceram o K-Den? Na verdade a gente não conheceu o K-Den, a gente stalkeou o K-Den. É porque a gente sempre amou o K-Den. A gente forçou o K-Den. A gente já amava o K-Den antes da gente ter canal. E aí quando a gente começou a fazer um canal, a gente viu tanto que o nosso conteúdo e o K-Den que inspirava a gente era a mesma coisa que o K-Den aparentemente gostava. Então a gente começou a ficar mais apaixonada por ele ainda. Então a gente stalkeou ele, a gente forçou a amizade nele. A gente começou a sediar ele na internet. A gente mandava mensagem pra ele todos os... A gente respondia todos os tweets dele o dia inteiro, todo dia. Retweetava tudo dele até ele notar a gente. Aí ele não teve escolha, aí a gente pegou o WhatsApp dele e forçou ele a fazer um grupo pra gente no WhatsApp. Eu aposto que ele deve ter visto. Ai, que as mulheres chatas! Eu vou ter que conversar com elas, fazer o quê, né? É isso. Quero ver a Dissu, a gata da Nath. Cadê a Dissu? Vou pegar. Pega a Dissu. E Dissu? É, é essa aqui. Veja a Karine, minha namorada. Essa é a minha filha. E Dissu? Dorme junto todos os dias. É, bebê. E ela é fofa demais. Ela é linda. Olha. Olha que linda. Ô, bebê. Não, não arranha a mamãe, não. Não, não arranha, não. É isso, gente. Ela tem o cabelo igual o meu. A carinha dela. Vê se vocês vão conseguir ver. Coisa linda. Ela é muito linda. Aparece em várias reactions, gente. É, ela é a louca dos reactions. Cara, tem uma pergunta que a gente não vai ter pra colocar aqui no print, mas vocês perguntaram já demais. Nua! É a coisa que a gente mais recebe na vida mesmo, é essa pergunta. Afinal de contas, a gente... Qual é o nosso relacionamento? Não sei se agora. Eu tipo vocês, vocês falam, perguntam direto. Qual é o relacionamento das duas? A gente vai tipo a você? Sim. Pode? Pode? Pode, pode. Gente, a gente é vontade. A gente é livre. É sério. Agora, se é ideal, não diria que não. Gente, a Isadora é como se fosse minha irmã mais nova. Ele é um mionismo. Sim. Não tem? Ai, é meio... É, não, não. Ele, talvez, ela fala comigo. Nossa, porque acontece direto comigo, na minha casa. Porque o meu irmão, ele é muito diferente de mim fisicamente. Porque eu sou louro, ele é moreno. A gente tem traços parecidos. Só que como a primeira vista, você precisa ficar olhando pra cara do outro pra você ver a nossa semelhança. Então, a primeira vista, quando bate assim, não dá pra perceber. E a gente é muito unido, a gente tem idade próspera, a gente anda de mão dada e tal. Então, direto, tem gente perguntando, nossa, que gato está pegando eu. Que nojo! É meu irmão! Que nojo que eu menti, gente. A gente é irmã muda a outra. Exatamente. É aquele nojo. Gente, vocês não conseguem perceber o amor de família que... É, que é fraternal. Exatamente, exatamente. Mas, gente, pode te levar. Mas pode te levar. Escrever fanfics, adorar ler. Nossa, eu amarei pra você ler no fanfic. Então, fiquem na tisa. Pode fazer. Será que a gente vai se conhecer na festa do Jackson? Ai, meu Deus, eu quero, eu quero. Gente, faça um espalmo. Eu quero muito. Mas a relação aqui é família. Exatamente. A gente é família. A gente é irmã. Sim, é real. E por último. A última pergunta que também mandam muito pra gente é... Vocês pretendem ir pra Coreia? Então é isso, gente. Acho que a gente vai revelar tudo que a gente tem na vida, não. Então é isso. Siga a gente no Instagram. Se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo deve ficar um pouco longo, mas eu não preciso conhecer a gente. Fica até o final. É, é. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão. Tchau.